Música Fala corredores, tudo bem? Hoje o vídeo é de dicas para o Wings for Life Não sabe o que é o Wings for Life? Então eu vou dar um recapulado para você, já falamos no vídeo anterior explicando tudo direitinho É aquela corrida diferente Onde você acontece em vários países ao mesmo tempo Aqui vai acontecer às 8 da manhã no Rio de Janeiro esse ano Já aconteceu em Brasília, em Florianópolis E ao invés de você correr para chegar, você corre da chegada É um carro perseguidor que vai atrás da galera E a partir do momento que ele passa por você, fim de prova Vamos lá então, né? Primeira dica é o seguinte A largada, como eu acabei de dizer, é no domingo 6 de maio às 8 da manhã Não se inscreveu na prova ainda? Corre no site da Wings for Life, dá tempo de se inscrever, tá acabando Mas para chegar lá no recreio, é longe Daqui da Zona Sul, então muito longe Não tem metrô O BRT é um pouco longe E aí tem táxi, Uber Se você for de carro, é possível Mas tem que ir cedo Porque muita gente vai querer parar o carro na região lá Que vai ter as pistas totalmente interditadas por causa da prova Porque além do percurso da corrida Terão os ônibus recolhendo os corredores e trazendo de volta Para o ponto inicial Que é onde vai ser entrega a medalha, o guarda-volume Tudo vai ser sempre ali na praça, no pontal do Tim Maia Inclusive é o mesmo local da largada da Maratona do Rio Então se você não sabe onde é, você já correu a maratona Já se situou aí Beleza? Bom par de enrolação então é mostrar o percurso O percurso é basicamente o mesmo percurso da Maratona do Rio Que larga do recreio dos bandeirantes lá da praça do Tim Maia E vai até o centro da cidade Até ultrapassa um pouco o percurso da Maratona Eu e meu amigo Cadu Menezes do canal Corre Cadu Dessa vez eu não fiz de bicicleta Nós fizemos o percurso de moto Tá aparecendo a foto dele no dia E aí nós fizemos todo o percurso mostrando no relógio E agora eu mostro os detalhes pra vocês Como o carro vai pegar a galera Nós temos que fazer um cálculo Inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link Pra você poder fazer um cálculo de em quanto tempo o carro te pegaria Mais ou menos aí o pace que você tá acostumado a fazer Então eu fiz alguns cálculos básicos E vou soltar aí o mapa pra poder mostrar, tá ok? Então começando a largada O primeiro marco que eu coloquei foi de 5km Que vai pegar ali mais ou menos no meio da praia da reserva Totalmente plano Você vai olhar pro lado direito, vai ter uma praia lindíssima E o carro vai te pegar com 5km Se o seu pace for de 10 minutos por quilômetro Ele vai te pegar com 50 minutos de prova O carro vai partir 30 minutos após a largada Então ele vai te pegar já de cara aí Dando sequência na prova O próximo marco que eu coloquei É o marco de 10km Que vai acontecer ali na entradinha da barra Saindo do recreio, entrando na barra KM 10 da prova E aí já começa a diminuir um pouco o pace Pra quem faz aí 10km em 7 minutos por quilômetro O carro vai te pegar com 1h10 de prova Aí meu amigo, vai pegar o ônibus e voltar pra largada Beleza? Continua plano, continua reto Sentido Praia do PP O carro vai te pegar lá quase no finalzinho da barra Quase Praia do PP Com 15km de prova E aí o pace baixa mais um pouquinho Você fizer 6 minutos por quilômetro O carro vai te pegar em 1h30 Dizem as minhas línguas Que o carro vai pegar a gente por ali Que a largada vai ser às 8h da manhã Vai estar um sol daqui Vamos torcer pra estar nublado A partir daí O pessoal vai correr atrás de fazer a meia maratona E logo em seguida desse 15km Vai andar um pouquinho E vai a primeira subida da prova Que é a subida do elevado do Joá Tem aí 1km mais ou menos de subida É uma subida não muito longa Mas é uma subidinha Dependendo se você tá acostumado a correr só no plano Você vai sentir E aí o marco de 21km Vai acontecer na saídinha do túnel do Joá Já sentir descida Antes de chegar na praia de São Conrado Você chegando aí Completa a meia maratona E aí o pace baixa mais ainda O pace será de 5,20km por quilômetro E o carro vai te pegar com 1h52 Ou seja Se você faz a meia maratona Acima de 2h E você tem a intenção de fazer os 21km Nessa prova Vai ter que apertar o passo Porque senão o carro vai te pegar com menos de 2h Muita coisa 1h52 São 8 minutos a menos Então agiliza Daí em diante Segue pra praia de São Conrado Passa por toda a extensão da praia Plano Praia linda à sua direita E ao final da praia Começa a segunda e última subida da prova Que é a temida subida da Neymar Que não é tão temida assim não Vocês vão ver Quem chegar até lá vai ver Que a subida não é isso tudo Mas é um momento de cautela E aí quando o carro tá querendo te pegar Vai ter que acelerar Vai passar dali Vai passar pelo Vidigal Vai sentido Leblon Tudo isso com o mar à sua direita Ao chegar no Leblon Vai passar também pela praia toda do Leblon E lá no posto 9 de Ipanema Quase no final de Ipanema É o marco de 30km da prova Você tem que fazer um pace de 4,52km por quilômetro E o carro vai te pegar com 2 horas e 26 de prova A partir daí Vai passar Entrar em Copacabana Passar por toda Copacabana Vai entrar nos túneis que tem ali Sentido Princesa Isabel Vai cair na enseada de Botafogo Pegar todo o aterro do Flamengo E em frente ao Monumento aos Pracinhas Você vai completar a marca dos 42km Ou seja, você vai ter feito a maratona E aí o carro vai te pegar com 3 horas e 8 Com um pace de 4,28km por quilômetro A partir daí Serão poucos corredores que vão atingir essa marca Mais à frente serão menos ainda E o percurso Não estou mostrando aqui para vocês Mas o percurso da prova Ele indica que vai passar por todo o centro do Rio E vai ficar ali fazendo um circo Porque vai poder facilitar a fluidez do trânsito E serão pouquíssimos corredores que vão passar dessa marca E aí vai ser definido o vencedor da prova Como vai estar um dia provavelmente quente Alargar às 8 da manhã no Rio Acredito que não deram passar de 50, 55km a prova não Mas tudo pode acontecer Então se você vai correr a prova Dadas as dicas O percurso na maioria dele é plano A não ser a subida do Joar Por volta do quilômetro 17, 18 E a subida da Niemeyer Por volta do quilômetro 23, 24 Não tem grandes dificuldades Além do possível sol Então já se prepare Vai ter água de 3 em 3km na prova Não precisa correr de mochila Filtro solar e óculos escuro São itens obrigatórios O sol vai estar de frente o tempo todo Correr de frente para o sol Sem óculos é muito ruim E uma viseira ou um boné Também vem bem a calhar Se você vai fazer a maratona do Rio Esse é o percurso como eu disse anteriormente Do recreio até o aterro O percurso é o mesmo da maratona Os 42 Ou se você for correr a meia maratona A meia começa mais ou menos no KM 16 dessa prova Que é no final da Praia da Barra E vai até o aterro também Então é um excelente treino Você vai correr ali cerca de um mês antes da prova Para conhecer o percurso É uma excelente oportunidade Nós estaremos na prova Vai ter um monte de canais Mas em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre isso Então a bagunça é certa E também será mais um treino meu para a maratona do Rio Então se você interessou na prova Vou deixar o vídeo aqui O linkzinho mostrando Explicando como é que funciona a prova Tem a possibilidade de você Que não vai estar no Rio Mas quer fazer a doação E quer correr a prova Correr de forma virtual Baixa o aplicativo da prova E aí você corre às 8 da manhã no dia Ou se você quiser fazer um treinamento Para poder ver quanto tempo o carro vai te pegar Disparar o aplicativo também E sai correndo Beleza? Tem tudo explicadinho no vídeo Que eu deixei aqui o link E se você já se inscreveu Ou vai se inscrever na prova Nós fizemos o nosso time ali Nossa equipe Busca lá Programa quilometragem E entra na nossa equipe A equipe que tiver maior distância Ou maior número de corredores Também será premiada Olha que bacana Então eu vou deixar o link aqui embaixo Tanto da inscrição Quanto também o link Para você poder fazer o cálculo do seu tempo Tá certo? Gostou do vídeo? Aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai fazer a prova Não conhece o Rio Ou nunca correu Nesse ponto onde vai ser a prova Para ele poder ficar sabendo O percurso é super tranquilo Facílimo É difícil só um pouquinho De chegar lá Devido ao horário Porque não tem transporte público suficiente Mas vale a pena E ó Leve câmera Porque o percurso é de tirar o fôlego Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa uma quilometragem Para ficar bem fácil Programa uma quilometragem com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Para a gente colocar a sua foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar fazendo vídeo De dicas como esse Por exemplo Para poder falar todo o percurso da prova Vídeos diferenciados também E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Que assim que nossos vídeos saírem De vez em quando sai um vídeo fora do dia Você também é notificado E assiste sempre em primeira mão Tá certo? Até o próximo vídeo E até a prova Valeu!